Olha o toque do salmão Vem estar ensinando, é meu pai ensinador Olha o toque do seu coração Vem estar ensinando, é meu pai ensinador Vem estar ensinando, é meu pai ensinador Olha o toque do seu coração Vem estar ensinando, abre tudo esse alertão Olha o toque do professor, quem é para ensinar, vai dançar ensinador Olha o toque do professor, quem é para ensinar, vai dançar ensinador Olha o toque do professor, quem é para ensinar, vai dançar ensinador